Música Começam dia 19 de janeiro as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Só pode participar do processo seletivo o estudante que fez a prova do Enem em 2014 e que obteve nota acima de zero na prova de redação. O estudante pode se candidatar a até duas opções de vaga. As inscrições vão até o dia 22 de janeiro e já podem ser feitas no site www.sisu.mec.gov.br. O SISU utiliza as notas do Enem para selecionar candidatos para as vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. De Brasília, Luana Karen.